Então nós temos que a etapa de elaboração do orçamento público, nós temos o diagnóstico de problemas, formulação de alternativas, tomada de decisão, fixação de métodos, definição de custos. Quando vai para a aprovação, feito isto, o documento é enviado para a aprovação, onde ocorre a tramitação da proposta no poder legislativo. Poderá haver a revisão de as estimativas de receitas, a reavalização das alternativas, alteração por meio de emendas parlamentares, a aprovação da proposta na votação, a sanção do chefe do poder executivo e a publicação. Aí sim a entrada em vigor. Observe que tanto a aprovação quanto a publicação ocorre a participação do poder legislativo e no final do poder executivo. Por quê? Ocorre a tramitação lá no poder legislativo, ocorre toda a revisão em todas as emendas que tiverem de ser impostas e no final esse documento é devolvido para o chefe do poder executivo que sancionará o projeto de leis que se transformará em lei e por final ele deverá ser publicado e assim entrará em vigor passando a ser uma lei. A execução pode ser definida como atividade e procedimento desenvolvido pela administração pública para concretizar as metas estabelecidas e aprovadas. Você lembra que na etapa de planejamento tem metas estabelecidas? Essas metas que foram estabelecidas elas devem ser executadas. Por quê? Uma vez estabelecidas como metas e tendo recursos para tal, para execução, elas devem ser concretizadas. E para que isso aconteça, deverá haver planejamento, mobilização de recursos humanos, materiais e financeiros. Então essa é a etapa de execução que é prerrogativa do poder executivo. O controle e avaliação acontece da seguinte forma. Há o acompanhamento da execução, a avaliação, a produção de balanços, o controle interno feito pela administração pública e o controle externo feito pela Câmara dos Vereadores, por exemplo, e por outros órgãos de controle, como o Tribunal de Contas. Há as expressões de órgãos de controle externo e o controle social feito pelo cidadão. Eu, você, beleza? Então o controle e avaliação ocorrem na última fase do processo e nesta fase a realimentação do processo de planejamento. Então volta todo o processo orçamentário para o planejamento e segue a mesma sequência até o controle novamente. Então é como se fosse um ciclo. Você pode imaginar o ciclo PDCA, por exemplo, planejamento, execução, verificação e ação corretiva. Da mesma forma que funciona o ciclo PDCA, funcionará também qualquer processo, porque o processo ele não é algo que tem fim. É algo que tem início, meio e volta de novo para o início. Certo? É um ciclo. E antes disso, nós concluímos mais uma aula do curso Introdução ao Orçamento Público e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!